Oi pessoal, bom dia! Hoje eu vou estar fazendo uma gelatina recheada, maravilhosa, super fácil pra gente, beleza? Sei que tá na moda aí no YouTube, tá todo mundo fazendo, mas também vou fazer pra mostrar no nosso canal, não é verdade? Então, bora lá começar! Então pessoal, aqui eu vou estar colocando no liquidificador o leite condensado, a caixinha de leite condensado Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês não ficar, não perder a receita Leite condensado A caixinha de creme de leite O leite de coco O vidro de leite de coco Não tem como ficar ruim, né? Vai ficar maravilhoso, vocês vão ver, delícia! E a gelatina aqui, pessoal, a gelatina incolou, eu já dissolvi ela conforme as instruções da embalagem, tá bom? E vou colocar aqui também Coloca tudo junto Aqui nessa forma, eu untei com óleo Mas vocês podem passar óleo de coco, óleo que vocês achar que vai ficar, que não vai ter gosto, tá bom? Mas o óleo, o óleo de sódio também não vai ficar com gosto, vocês podem ir só pra untar e não deixar grudar, tá bom? E vamos despejar o creme Aqui na forma Nosso creme Pronto, pessoal, aqui tá o nosso creme Agora a gente vai levar na geladeira até ficar bem firminho, beleza? Vou levar na geladeira e depois eu volto pra mostrar pra vocês o segundo passo, beleza? Então, pessoal, agora que já tá gelando lá, né? Nosso creminho Aí vamos pra segunda etapa Eu coloquei aqui 250ml de água quente E vou colocar os dois pacotinhos de gelatina É da preferência de vocês, tá bom? Aqui eu tô colocando a de framboesa Eu escolhi a de framboesa, mas vocês podem colocar o sabor que vocês quiserem, tá bom? Vamos mexer bem Enquanto vocês façam aí, pessoal Não deixem de curtir, tá bom? Se inscrevam no nosso canal E ative o sininho de notificações pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu posto aqui, beleza? Aí, mexi bem aqui e vou colocar 250ml de água fria ou gelada 250ml E mexe E mexe Isso daqui vocês tem que deixar esfriar bem, tá bom? Antes da gente colocar lá no nosso recheio Eu vou deixar esfriar bem aqui E já volto pra mostrar pra vocês Pra mostrar como vai ficar a nossa gelatina, tá bom? Então, pessoal Aqui já gelou o nosso creminho Já esfriou a gelatina aqui Aí o que vocês tem que fazer, ó Vai soltando todo o creminho aqui Tá vendo a forma? Já soltei Ó Tá vendo? Vocês tem que soltar bem Aí a gente vem com a nossa gelatina Eu vou colocar num No recipiente melhor pra gente tá virando aqui Vou mostrar pra vocês Aí, pessoal Vocês vêm colocando devagarzinho Tá vendo, ó Todo Toda a gelatina no creme E aí vocês vão Abrindo aqui, ó Tá vendo? Pra que entre bem Pra ela ficar flutuando na gelatina Esse creminho aqui flutuando na gelatina Vou colocar a câmera aqui Pra ficar mais fácil o creminho pra mostrar pra vocês Vocês vão balançando assim um pouquinho, ó Que aí ele vai A gelatina vai entrando aqui por baixo aqui do creminho E ele vai flutuando aqui nessa gelatina A intenção é essa Pra que ele fica bem Todo envolvido nessa gelatina Eles vão puxando aqui Levantando com cuidado Do lado E aí E aí E aí E aí Vou colocar o restante da gelatina. Aí vocês vão balançar, pessoal. Vocês vão ver que o creme está flutuando. Aí já vai estar pronto para colocar na geladeira, tá bom? Aí vocês deixam até ficar bem firminho antes de desenformar e eu mostro para vocês. Tá, já, já, já eu volto. Aí, pessoal, a nossa gelatina já ficou boa. Agora eu vou desenformar para a gente ver como que ficou. Aqui, ó, eu dei uma soltadinha, tá vendo, em volta aqui tudinho, né? E vamos ver se a gente vai conseguir aqui desenformar, gente. Dá um medinho, né? Mas vambora. Vou até levantar aqui. E vamos na fé. Pessoal, aí está a nossa gelatina. Eu acho que eu tinha que ter deixado mais um pouquinho ficar durinha, né? Mas tá bonita, né, gente? Mas vamos partir assim e vamos ver como que ficou. É porque eu sou muito apressada, entendeu? Eu quero comer logo. Aí tem que deixar mais tempo para ficar mais firminho, né? Mas aí a vontade é tanta de comer logo que aí a pessoa aqui não espera. Mas o sabor, gente... Deixa eu pegar uma colher assim para ficar mais fácil. Mas aí, gente, vocês esperem aí, tá bom? Que o tempinho fica mais geladinho. Olha lá, porque aí ele fica mais firminho aqui, tá vendo, ó? Agora, pessoal, vamos experimentar, né? Mas tá bonito, né, gente? Olha, tá vendo? Tá bonito, né? Era só ter deixado um pouquinho mais pra gelar. Ai, agora vamos experimentar. Gente, muito bom. Gente, façam aí, viu? Vocês vão amar. É maravilhoso. O sabor. Delícia mesmo. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá bom? Com a minha gelatina recheada. E vocês façam aí na casa de vocês. E não deixem de se inscrever no meu canal. Curte e compartilhe aí com os amigos, tá bom? E comente se vocês fizeram, se vocês gostaram. Tá joia? E eu vou ficando por aqui. Beijos. E até a próxima. Tchau. E aí E aí Obrigado.